Música Pedras Azulinos somos nós Que cumpriremos O nosso dever Se um dia quando unimos para A luta No pavilhão soubermos defender Enquanto azul bandera Treboleja No vento A feija Como a sonhar E honrando essa bandeira Que planeja Nós todos saberemos com amor Lutar E nós atletas Demos vigor Uma lista branca Outra lista azul Essas são as cores Do papão da Curuzu Uma lista branca Outra lista azul Essas são as cores Do papão da Curuzu O nosso time joga pra valer E nós atletas Temos vigor A nossa turma é toda de valor E nós atletas Temos vigor A nossa turma é toda de valor Nosso time joga pra valer Até o penharol Venho aqui pra aparecer Um paixão do Nova Qualquer parada O treco é por descuido Mas depois vem a virada Nós todos no vigor da mocidade Vamos dois Um golo sete Numa terra azul Mas feito sem depo Atletas azulinos Somos nós Que compriremos Uma lista branca Outra lista azul E como somos Do clube do remo Do nosso amor diremos Nosso time joga pra valer Até o penharol Venho aqui pra aparecer Um paixão do Nova Qualquer parada O treco é por descuido Mas depois vem a virada Um golo sete Numa terra azul Mas feito sem depo Do papão da Curuzu Uma lista Uma lista Uma linda É nós o que nos Entra na história E como somos Do clube do remo Do nosso amor diremos Que não tem rival E nós atletas Nós estamos empunhando A bandeira Comemorando Apenas azulinos Somos nós Que cumpriremos O nosso dever Se um dia quando Unidos para a luta Do pavilhão Só queremos Determos Do brasileiro O seu Passado O time joga pra valer Até o penharol Venho aqui pra aparecer Um paixão duro Topa qualquer O seu Passado De glória Mudando Na terra Uma lista Branca Outra lista Sua Quanto azul Bandeira Treboleja No vento Ateja Um paixão duro Topa qualquer Parada O treco é por descuido Mas depois vem a virada E dou os sete Numa terra Azul Perfeito Sem defeito Do papão Da Curuzul Uma bandeira Que planeja Mas todo Só bereno Uma lista Branca Outra lista Azul Essas são as cores Do papão Da Curuzul Uma lista Branca Outra lista Azul Essas são as cores Do papão Da Curuzul Mas todos Saberemos Com o amor Lutar Baixando Nova Qualquer Parada O treco é por descuido O negócio Brasileira O seu Ateja Branca Ateja Tem a virada E dou os sete Numa terra Todos No vigor da mocidade Vamos gozando Minhas Na quadra jovial E nós azulinos Na cidade Tendemos de novo Nosso ideal Os sete numa terra azul Perfeito sem defeito Aume nós Glória esperança Nessa pujança Nosso ideal E como somos Do clube do No nosso amor Diremos que não tem rival Uma lista branca Outra lista azul Essas são as cores Do papão da Coroçu O nosso time Joga pra Até o Penharol Venho aqui pra aparecer O nosso É nosso Tendendo que venha Na história Sando Copa qualquer parada O pé é por escudo Tem a mirada E o novo sete numa terra azul Os atletas Temos vigor A nossa turma Uma lista branca Outra lista azul Verde branco e azul De volta E para mim Pedras azulinos Somos nós Que cumpriremos O nosso dever Se o dia Se o dia Se o dia Quando unimos A luta No pavilhão Soubermos Defender São as cores Do papão da Coroçu Uma lista branca Enquanto azul Enquanto azul bandeira Tremuleja O vento a beija Vou a sonhar E o branco é essa bandeira Que planeja Mas todos saberemos Vamos com o amor Lutar E nós atletas Temos vigor A nossa A branca Outra lista azul Estas são as cores Do E do remo Do nosso amor Diremos Que não tem rival O nosso time Joga pra valer Até o penharol Venho aqui pra aparecer Um paisandu Topa qualquer parada Um paisandu Topa qualquer parada O treco é todo escuro Nós atletas Demos vigor A nossa turma é toda Nós atletas Demos vigor A nossa turma é toda Branca Outra lista azul Estas são as cores Do papão da Branca E a outra lista azul Estas são as cores Do papão da Branca Nós todos no vigor Da mocidade Vamos gozando Minhas da quadra Jovial E nós azuis E nós azulimos Nosso time joga pra valer Até o penharol Venho aqui pra aparecer Um paisandu Topa qualquer parada Sempre te seguirei O meu independente E a verdade E a verdade Nosso time Nosso time Em aéreo Vai sendo Topa qualquer parada O treco é todo escuro Nós azulimos Na cidade Tendemos que Nosso ideal Em cada um de nós Ficou o sete Numa terra azul Perfeito Sem tempo Do papão da Curuzul Uma lista Branca Somos do clube Do remo Do nosso amor Diremos Que não tem rival E nós atletas Uma lista Branca Outra lista Azul Estas são as cores Do papão Da Curuzul Uma lista Branca Atletas Azulinos Somos nós Que cumprir Sou águia De coração Sou azul E branco Música Música